A data era 17 de maio de 2013, aproximadamente em Sol 3000 ou 3000 dias marcianos da missão, desde que o rover Opportunity pousou em Marte e acabara de fazer a descoberta mais importante de toda sua missão. Depois de quilômetros de viagem, ele chegou à borda da maior cratera da missão e, ao longo dessa borda, encontrou um veio no solo que os cientistas chamaram de Esperance. Este veio confirmou que em um ponto distante no passado, uma grande massa de água estava presente na superfície marciana. Esperance era uma rocha hidratada, ou argila, que só pode ser formada sob um corpo d'água por um período significativo de tempo. O Opportunity havia descoberto pistas de que existia água em Marte no passado, mas até este ponto, ele havia encontrado apenas evidências de eventos de inundação. No entanto, Esperance provavelmente seria a prova de um oceano do passado. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo Astrum Brasil, e neste sexto vídeo da série Opportunity seguiremos os rastros desse veículo espacial além de Esperance e descobriremos o que ele viu em torno dos seus alojamentos de inverno em Solander Point. Mesmo que essa grande descoberta tenha sido feita, o Opportunity ainda tinha muito pela frente. Os controladores da missão queriam mais evidências de água e estavam de olho em Solander Point, cerca de 1.5 quilômetros ao sul de Esperance. O inverno marciano estava começando a chegar, o que trazia consigo uma redução da luz solar, desde a duração do dia até o ângulo do Sol no céu. Para maximizar a geração de energia para o pequeno rover, o Solander Point foi escolhido por ser uma encosta voltada para o norte, o que significava que à medida que o Opportunity exploraria a área, seus painéis solares também estariam direcionados ao Sol. também se acreditava que continha mais evidências de minerais hidratados e camadas expostas nas rochas, conforme detectado pelo MRO, o Orbitador de Reconhecimento de Marte. 1.5 quilômetros não parece tão longe, mas o Opportunity era um rover lento com uma velocidade máxima de apenas 2 centímetros por segundo, e muitas vezes viajava na metade dessa velocidade por segurança. Os cientistas não queriam que ele se chocasse com as rochas ou ficasse preso nas dunas de areia, então o Opportunity avançaria um pouco, procuraria por perigos e repetiria o processo. Ao longo do caminho, o piso embaixo do Opportunity parecia muito peculiar. Eram principalmente grandes pedaços de rochas alisados no topo com areia e poeira preenchendo as lacunas, quase como um mosaico aleatório. Um terreno rochoso plano é o terreno ideal para o Opportunity, por isso fez um bom progresso no caminho para a Solender Point. Muito parecido com o resto da missão, os mirtilos foram vistos novamente. Rochas arredondadas com 1 ou 2 centímetros de diâmetro. Em Sol 3390, o Opportunity chegou a seus alojamentos de inverno e começou a trabalhar na encosta. Mesmo enquanto trabalhava aqui, a produção de energia era muito baixa, atingindo apenas 270 watts hora por dia. Pouco abaixo disso, e o rover entraria em um tipo de modo de hibernação. Além da chegada do inverno marciano, a poeira também estava se acomodando nos painéis solares do rover, e não havia um evento de limpeza há um bom tempo. Este modo de baixo consumo de energia significava que o trabalho em torno de Solender Point era demasiado lento. E não foi até Sol 3530 que um evento de limpeza finalmente empurrou a produção de energia para 370 watts hora por dia. Os eventos de limpeza ocorrem quando o vento sopra uma poeira extremamente fina dos painéis. Como Marte é tão árido, não há nada adesivo na poeira. Então, embora a atmosfera de Marte seja tão fina, essas partículas de poeira podem ser facilmente sopradas. Algo parecido como tirar a poeira da capa de um livro. A poeira se acomoda no rover ao longo do tempo, especialmente durante as tempestades de poeira massivas que são tão grandes que podem ser vistas do espaço. Por volta de Sol 3519, o Opportunity passou o dia examinando um alvo de superfície. No entanto, embaraçosamente, o algoritmo usado para calcular as distâncias dos objetos até o rover estava errado. O que significa que os instrumentos no braço estavam desviados em cerca de 5 centímetros. Então, as imagens capturadas estavam borradas e o espectrômetro de raio-x de partículas alfa não poderia detectar o que estava olhando. Isso foi corrigido rapidamente e as imagens nítidas de costume começaram a voltar ao controle de missão. Uma descoberta bizarra, que foi notada apenas alguns dias depois, foi algo conhecido como Pinnacle Island. O Opportunity frequentemente demorava dias para examinar certos trechos de solo, mas os cientistas notaram alguma variação entre uma foto e outra tirada a alguns dias depois. Esta rocha parece ter surgido do nada. Os controladores de missão não ficaram tão impressionados, porém atribuindo a um impacto de meteorito próximo ou até mesmo ao Opportunity batendo em uma rocha no lugar com uma de suas rodas. Um sobrevoo do orbitador de reconhecimento de Marte não revelou nenhum impacto novo, de modo que essa teoria foi descartada. Mas os controladores da missão decidiram prosseguir com o caminho designado para o Opportunity sem investigar essa rocha. Isso causou uma grande indignação do público online, com pessoas suspeitando que alienígenas deixaram a rocha lá como um meio de se comunicar conosco na Terra, ou que talvez fosse um tipo de fungo que havia crescido ao longo dos 12 dias entre as fotos. Algumas pessoas chegaram ao extremo de processar a NASA por sua relutância em investigar mais a fundo a Pinnacle Island, ao se recusar a fazer imagens da rocha com a câmera microscópica a bordo do braço do Opportunity. No entanto, antes que isso realmente acontecesse, quando o Opportunity olhou para trás em Pinnacle Island, o mistério foi resolvido. O Opportunity de fato quebrou uma rocha ao meio, como pode ser visto pelos rastros deixados na areia. Tanto quanto sabemos, esta foi a primeira vez que algo assim aconteceu em toda sua missão. Mas as chances disso ocorrer aumentaram à medida que o braço do Opportunity estava ficando cada vez mais lento e rígido, com o seu uso e o natural desgaste. Isso resultou em um próprio rover precisar se mover para que o braço alcançasse objetos específicos, em vez de simplesmente estender o braço. Outro problema que estava se tornando cada vez mais persistente para o Opportunity era a reinicialização aleatória do computador de bordo. Embora todo o procedimento fosse seguro e permitisse o reinício dos sistemas, cada reinicialização atrasava em um dia inteiro as atividades científicas. Em SOL 3749, essas reinicializações causaram a perda de cerca de metade do mês. Os controladores da missão identificaram a fonte do problema na memória flash de bordo. A memória flash pode ficar instável após o uso repetido, aumentando o risco de perder novas fotos antes delas serem enviadas de volta à Terra. Então, os controladores de missão decidiram reformatar a unidade inteira. Isso não apenas limparia o armazenamento, mas também identificaria quaisquer células danificadas dentro da própria unidade, para que essas células pudessem ser evitadas no futuro. Por SOL 3773, a reformatação foi concluída com sucesso. Logo depois disso, o Opportunity alcançou Vdóviak Ridge, ao sul de Solander Point. Enquanto isso acontecia, um visitante das bordas externas do Sistema Solar foi arremessado em direção à Marte. Sua trajetória o levaria apenas a 130 mil quilômetros acima da superfície do planeta, antes de continuar em direção ao Sol. Este visitante, novamente, não era um alienígena, mas sim o cometa Siding Spring, um visitante da nuvem de Oort. A nuvem de Oort é encontrada bem além de Plutão e do Cinturão de Kuiper, com milhões de rochas geladas em órbitas que levam milhões de anos para serem concluídas. Por ter demorado tanto para acelerar em direção ao Sol do ponto mais distante em sua órbita, a viagem de Marte até o ponto mais próximo do Sol levou apenas 6 dias. Isso é 56 quilômetros por segundo. No entanto, por causa do sobrevoo de Marte, isso significava que tínhamos um melhor ponto para observar o cometa Siding Spring do que na Terra. Os controladores das várias missões também estavam um pouco preocupados com as partículas de poeira que são ejetadas do cometa viajando nessa velocidade, o que potencialmente poderia impactar e danificar espaçonaves em órbita ao redor de Marte. Tanto o Telescópio Espacial Hubble quanto algumas espaçonaves ao redor de Marte começaram as observações deste visitante. Felizmente, os controladores da missão já tinham alguma prática e experiência devido à passagem de outro cometa chamado Isom no ano anterior. O cometa Isom, no entanto, estava 80 vezes mais longe do que Siding Spring estaria, muito longe e muito escuro para o Opportunity detectar. E, infelizmente, era dia quando Siding Spring teve a sua maior aproximação de Marte. Mesmo assim, o Opportunity foi capaz de capturar algumas imagens um pouco antes do amanhecer. Você consegue identificá-lo nessas imagens? Aqui uma versão com anotação dos objetos capturados. Em sua passagem, nenhuma das espaçonaves foi danificada por partículas de poeira ejetadas. Mas algo inesperado foi observado na passagem do cometa Siding Spring. Com sua passagem, o planeta Marte teve seu fraco campo magnético temporariamente induzido ao caos. Ao contrário da Terra, Marte não tem um campo magnético gerado a partir de seu núcleo. Seu campo magnético vem do plasma no alto de sua atmosfera, o que gera uma carga muito fraca. Isso já é suficiente para desviar um pouco do vento solar, mas as tempestades solares de ejeções de massa coronal e erupções solares empurram esse campo magnético induzido, o cometa Siding Spring teve um efeito muito semelhante. Os cometas também são cercados por um campo magnético, também induzido a partir de interações com o vento solar, desta vez com a atmosfera do cometa, ou o coma. O coma pode chegar a 1 milhão de quilômetros de distância de um cometa, o que significa que quando o Siding Spring passou por Marte, o planeta vermelho ficou envolto em seu coma por algumas horas. Isso fundiu os dois campos magnéticos durante o evento, com partículas carregadas de ambos os objetos interagindo fortemente entre si, e a atmosfera de Marte perdeu algumas partículas para o espaço como resultado. No entanto, além da imagem que o Opportunity conseguiu obter a superfície, tudo isso passou despercebido pelo rover. 2015 se aproximava rapidamente e o Opportunity se dirigia para Marathon Valley, que levaria a leitura do odômetro do rover à distância de uma típica maratona. Mas é algo que teremos de guardar para o próximo e último vídeo dessa série. Então é isso, o sexto episódio da série Opportunity em Marte. Muito obrigado por assistir! Quer saber mais sobre toda a trajetória do Opportunity? Então clique aqui na direita da tela ou no primeiro link na descrição desse vídeo para ter acesso a essa playlist. E se quiser acompanhar a continuação dessa e diversas outras missões, se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado dos vídeos novos. Você sabia que participo de um programa semanal de astronomia? Todos os domingos às 20h, eu e meus amigos e parceiros Emilio Giliotti e Bruna Marques nos reunimos para ao vivo discutir notícias de astronomia, dicas de conteúdos relacionados, contemplar as astrofotografias da semana enviadas pela audiência e também conversar com convidados muito especiais da astronomia. Se você ainda não conhece o Giro Astronômico, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se inscreva para alcançarmos a meta de mil inscritos. Quer ajudar o projeto Arsium Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores no Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos queridos membros e apoiadores que têm ajudado o projeto todos os meses. Muito obrigado e até o próximo vídeo.